E aí eu peço licença aqui pro grupo Clareou, com licença grupo Clareou. Agora são 16 horas e 31 minutos, desejando uma ótima tarde pra todo mundo que tá ligado com a gente na programação da Rádio Nova Metrô nessa sexta-feira, dia 26 de julho, 16 horas e 31 minutos. Uma excelente tarde aí pra você que tá ligado com a gente através do site, você que tá curtindo a gente através do aplicativo Rádios Net, inclusive agora também através do Instagram da Rádio Nova Metrô, onde estamos fazendo aqui a transmissão ao vivo, neste momento, na programação da Rádio Nova Metrô. E eu estou aqui com os meninos do grupo Samba, da Brisa, e é uns guris que começaram agora há pouco aqui, cara, que eu não quis falar nada, Júnior Belo, anteriormente, ouvintes da Rádio Nova Metrô, mas são rostinhos que eu, particularmente, que já tenho 42 anos de estado aqui, né, de teimosia, já vim em alguns lugares. Mas antes de mais nada, vamos começar com um pagodinho? Pode ser? Pra pessoa entender quem é os meninos que vieram lá do Partenão hoje, que passaram a tarde inteira comigo na Rádio Nova Metrô. Vambora, vambora, vambora. Vambora, rapazado. Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem? Como vai a sua vida? Quando fosse uma questão já respondida Quando uma história de uma resolvida Lendo uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder O que você quiser ouvir Mas na verdade é essa aqui Falta de tudo Não de nada Só trabalho Volto pra casa Não tem você Falta você Não tem seu cheiro No travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Falta você Você Não tem você Não tem você Falta você Não tem você Seu Jesus vai ser Falta pra casa Não tem você Falta você Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem, como vai a sua vida? Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Dendo uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder o que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Volta de tudo, sem de nada É só trabalho, volto pra casa Não tem você Falta você Não tem seu cheiro no travesseiro Quando eu me espalho na nossa cama Não tem você Falta você Não tem seu cheiro no travesseiro Não tem você Não tem você Falta você Não tem seu cheiro no travesseiro Você Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem Posso falar um palavrão? Não, não posso Caramba, mano Tá maluco, cara? Que coisa mais linda, cara Mano, antes de mais nada Eu não posso, tá? Não posso jamais Falar desse projeto Antes de mais nada Apresentar pro pessoal Quem tá aqui na minha frente Porque, obviamente Vocês não chegaram de paraquedas Aqui dentro do estúdio Da Rádio Nova Metrô Obviamente que não E nem muito menos Foram abduzidos por ETs Chegaram agora Cada um tem uma história No pagode de Porto Alegre Ou eu tô devaneando muito aqui Tem uns rostinhos conhecidos Aqui comigo Aqui do Samba da Brisa Já tem uma história E eu queria que vocês Antes de mais nada Nossa Tem aqui o pessoal Aqui tá enlouquecido Aqui na live Mandar um beijo Aqui pro pagode do sul Nego Gerso Vem te embora Olha aí Aproveitando Falando com o cantor Cantor Apresenta aí, cara Quem é o grupo Samba da Brisa Cara, o cara melhor Pra falar disso É esse rapaz É esse rapaz Então é o seguinte Vou pedir pra te apresentar Ficar um pouquinho mais perto Do Mick O Junior vai ajeitar ali pra ti E eu queria que tu falasse Brevemente, cara Antes do projeto Porque são artistas, cara Quem tá aqui na minha frente Que é só patente alta, mano Saca? E tipo É importante a gente enaltecer O trabalho que teve anterior Pra depois a gente falar desse Claro, claro Bacana Então A direita Gerson Gogó Nosso canário belga aqui Tá maluco, cara O André Deva O famoso Deva aí Subirino Nato A gente tá introduzindo ele no pagode Também aí Parceiro bom A gente conseguiu Prazer pra montar esse time Com a gente O nosso sopro lá Mentira Que vocês estão com o suco Cara Que participou do Bossa Samba Show Cara Mandar um abraço pro suco lá Tá de serviço Não conseguiu vir hoje também Zé do Pandeiro também Não tá presente Mandar um abraço pra ele, né Esqueci de alguém, Bobo? Não, né? Tudo certo Tá bom, time Deixa aí Caramba, cara E quanto tempo tem esse projeto, velho? Cara, na realidade Assim, todo mundo tem uma história Com alguma banda aqui, né? Sim Eu venho do Samba Amigo Mandar um abraço pra rapaziada Samba Amigo Viu só? Eu, Bobo, também Bobo continua lá Eu, em razão do tempo Acabei saindo E focando só nesse projeto agora, né? Ok E mandar um abraço pra todos os guris lá O Janjo O Sucão O Suquinho Rapaziada toda E a gente resolveu montar um projeto um pouco diferente, né? Qual é a ideia? A nossa ideia é tocar o que a gente gosta Mas também alegrar o time Tocar um lado B Tocar um sucesso A ideia é swing Swing daqui Swing lá de cima Swing atual Uns lados B de swing Tocar pagode Tocar 90 Tocar samba Enfim E dar uma roupagem Trabalhar um pouco mais a nossa cara, assim Entendeu? Fazer a galera dançar E agradar todos os ritmos O pai, o avô, a avó, filha, criança Enfim, esse é o intuito do samba da brisa Tá E o nosso gogó De ouro Tá Qual o último grupo que ele passou? O gogó, então O que acontece? Cara, eu encontrei ele, cara Pra passar a falar brevemente Numa roda de samba Então fui prestigiar uma rapaziada Num samba lá Rapaziada do Samba Pocket Nossos parceiros também Massa, conhece os guris Tá E fui lá olhar o samba dos guris Lá, uma roda de samba Lá, cheguei Tava esse canário cantando lá, né Aí eu falei assim Cara, vou chamar esse cara Aí eu falei com o camarada Zecão Olha, Zecca, quem é esse cara aí? Ah, assim, assim, assado Chamei ele Comecei a conversar Vem cá, meu querido Vamos conversar Vamos pro escritório E aí fechamos um contrato com ele O gogó é um cara Que ele vem do carnaval, né É um cara que tem Quantos anos de carnaval, o gogó? 22 Olha aí 23 Só Tá pintando o cabelo É muito importante falar sobre isso Inclusive com o microfone ligado Pra gente poder enaltecer, sabe Os nossos artistas Aqui do Rio Grande do Sul, cara Quanta honra Por isso que é importante falar, sabe Antes desse projeto É verdade Quantos anos no carnaval? 22 22 anos passando raiva no carnaval Rodei coisinha aí Que caramba Comecei na União da Tinga 2003, junto com o Renan 2003 E aí da União da Tinga Fui pro Esporte da Samba Um projeto que é da Prefeitura Que pegava a gurisadinha nova Da Esporte da Samba Fui pra Restinga 2010 Da Restinga pra Mapa IAPI Bamba Imperatriz Agora 22 e 23 Copacabana Campeão com Copa E agora tô no Imperador Parado por aí E aí a gente puxou ele pro pagode agora, né Tá entendendo? O Viola Da onde? A última O Viola que é do Swing Claro, eu sou na verdade Lá de Arroio Grande Arroio Grande É a minha origem Perto de onde Arroio Grande? Perto de Jaguarão Lá do lado do Jaguarão Tá Mas sempre tive muita influência Assim do pessoal Que do Principalmente Swing aqui do Sul Porto Alegre Pelotas Também o pessoal do Itava Cor Coro Brasil Né Então Entre outras bandas também Lua Cheia Lua Cheia Grande hoje Que tá O Antigo Só Raízes Que hoje era o O Centro Clima Sim O pessoal modificou bastante A questão da estrutura da banda E tal Então sempre foram Umas referências que a gente teve lá Eu tocava nas bandas lá também A gente teve Até mandar um abraço Pessoal aí Se estiver assistindo Pessoal da cidade Pessoal que tocava comigo também lá E foi isso Assim E aí eu cheguei aqui Conheci esse rapaziada aí Tiago eu conheci primeiro, né Tiago teve Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele E desde então a gente não parou muito Se não perdemos o contato Ele me apresentou o André E hoje graças a Deus Meu É só patente alta aqui comigo, cara É o legal é que o Samba da Brisa A gente hoje tem essa Graças a Deus tem uma certa estrutura Assim de músicos E todos são da banda Né O batera hoje só O Weiner que é nosso parceiro Amigão aqui Tá de free O restante É todo mundo da banda Então isso aí é legal também Porque dá condição de poder fazer um ensaio A gente tá nesse trabalho aí dois meses, cara Mentira Tô há dois meses tocando Ensaiando, entendeu Na realidade A gente até Não ia Não ia Ia sair pra rua agora A gente ia dar mais um tempo Pra fechar o time certinho E começar A fazer um trabalho Aí surgiu O convite do Junior Conversou com o Gogó E tudo mais A gente falou Cara, vamos lá Vamos embora O pessoal também já tá cobrando Tá perguntando E aí, não tão tocando? O que tão fazendo? Os vizinhos principalmente Que escutam nossos ensaios diários Mandar um abraço Meus vizinhos lá Não chame a polícia Pelo amor de Deus Tá tudo certo 10 horas A gente tá parando É, então é isso, cara Tá bem legal Cara, eu te pergunto Uma coisa pra vocês, tá? A gente sabe Aqui no Rio Grande do Sul Sempre falo isso, né? A gente que trabalha Seja vocês desse lado do microfone Pra ir Seja do microfone Pra esse lado de cá A gente tem que ser meio doente Pra trabalhar Samba, pagode, swing No Rio Grande do Sul Um estado falido Vamos ser hipócritas, né? E não é por questão política É um estado falido Que passou por enchente Passou por pandemia Enfim O Rio Grande do Sul Não é ainda o berço Não é a parada assim Do samba, do pagode, né? A gente sabe que tem sertanejo Tem isso, tem aquilo outro Enfim, tá O que que eu quero falar Com essa historinha? Porque eu tive Aqui semana passada O Grupo Gana Saca? Fieram aqui no estúdio Da Rádio Metrô E aí a pergunta Que eu faço pra vocês O que que motiva, cara? Hoje em dia, saca? Esse som de vocês É um som muito próprio Uma parada nossa Do Rio Grande do Sul Quando a gente fala em swing Samba rock É uma parada nossa Nossa, assim Que tem que ser enaltecido sempre Mas a gente sabe a realidade E aí eu venho pra vocês Numa parada mais que Produtor, comercial Querendo saber de questão de lucro Meu A gente sabe Como é que é Até pra chegar em contratante Tudo mais O que que motivou vocês A saírem de dentro de casa, cara? Cara Na realidade O que que acontece, tá? Todos aqui Todos nós Tudo rico Alguém ganha a mega cena Não, todos nós Temos as nossas profissões, né? Todos nós Temos as nossas profissões A gente faz tudo Com muito carinho, né? O intuito do Samba da Brisa É uma das conversas Que eu tive com cada um Que estão aqui O Boboa O Israel Que não tá aqui O Batera Depois o Thiago Chegou pra somar com a gente O próprio Suco Foi uma só, cara É fazer algo com carinho Com amor, né? E sempre procurar O melhor Entendeu? O lance de grana É importante É importante A gente não pode Ah, eu quero tocar E vou tocar Vou baixar a caixinha lá embaixo Pra poder sair pra rua Pra tocar Isso não é justo Conosco E não é junto Com outros colegas também Isso atrapalha mercado Né? Então a gente tem que valorizar E valorizar Os nossos colegas também Que estão na lida aí Passando orçamento Também pro pessoal Pras casas e tudo mais Mas a gente faz com muito amor, cara Todo mundo trabalha A gente faz Um agito daqui O une daqui Oh meu, tem que comprar isso Graças a Deus A gente já tem muita coisa A gente é bem estruturado O Tiagão tem sonorização também Eu tenho alguma coisa de som também Então isso facilita bastante Instrumentos também Tem que ter instrumento bom Isso aí também ajuda muito Música Todos sabemos Mas é muito amor, cara A família também apoia bastante Agora a gente tá pra fazer um encontro Do Samba da Brisa Lá em casa Lá um ensaio Com a família da gente Com as patroas As crianças Aquela coisa Churrasquinho Tem que ter Se não tiver o incentivo Das esposas Da família A coisa não anda, né? Cara, começa a complicar Mandar um abraço pra minha nega também Alô, Carol Obrigado Te amo A minha tá ali, ó Já vi Já vi Mas sabe o que é o problema disso, Cantor? Sabe quem é o culpado disso tudo? É um rapaz chamado Yuri do Mirassol Que pegou e foi lá e fez um... Né? Pois é, né? Meu, aí é por causa dele E o cara tem que estar se defendendo o tempo todo, tá ligado? O cara tem que estar se mostrando o tempo Meu, eu tô aqui, tá ligado? Eu tô aqui É, deixa, deixa O culpado é o Yuri Mandar um beijo aí pro Yuri do Mirassol Que foi a responsável Mas não estamos falando sobre o Yuri Estamos falando de vocês, cara E é muito interessante, cara E quando eu digo isso Porque eu tenho... Eu sou admirador demais Da questão do Swing Porra, eu tenho 42 anos Eu peguei um... Eu peguei Eu cheguei a pegar... Não cheguei a pegar com toda... Com todo o gás, assim Mas eu peguei Banda de Swing O nego botando em cima Eu tava com um gana aqui Falando que ele botava em torno de 15 no palco Saca? Naqueles tempos E hoje a gente sabe Como é que é pra gente sair com... A gente que gosta Com qualidade E o sair... Samba da brisa Sair de casa Pra tocar Só o simples fato de sair de casa A gente já onera Então por isso que eu pergunto pra vocês Que, mano O estado do Rio Grande do Sul É complicado essa questão Cara, tem até uma coisa Muito interessante que aconteceu Até inclusive a gente vai tocar Nesse evento Que é um evento solidário Do nosso amigo Dutra, né? Ele tem uma oficina Perdeu tudo com a enchente Perdeu a casa dele E tudo mais Vai ter uma feijoada na MCM dia 4 agora Lá na Cedubig da Sertora Dia 4 de agosto Dia 4 de agosto E nós estaremos lá Fazendo esse som pra ele, né? E... O que que acontece? Ele foi um caso Há um tempo atrás Ele fez uma cotação ainda Com o Samba Amigo, né? Que vai ser o valor do cachê pra ela O valor é X e tal Aí ele, bah, tu vê, não sei o que Acabou falando com os sócios dele Lá de uma festa que ele ia fazer E não contratou o Samba Amigo Levou uma outra situação Por opinião, respeito ao trabalho De qualquer pessoa, enfim Só que o trabalho Que essa rapaziada fez Acabou não sendo de agrado Dele e do público dele Ele meio que atrapalhou a festa do cara, entendeu? Não teve um sucesso Passou na outra festa que ele marcou Ele já me ligou Meu, tô fechado contigo Pode ser aquele valor? Pode, tá fechado? Beleza Vamos, vamos fazer então E dali a gente já fez Acho que mais umas três, né? Bobô, com ele, né? Então ele já nem fala Que legal Ele só paga Meu, vem que ele já sabe Que ele tá de acordo com O que a gente vai fazer A gente vai entregar pra ele O que a gente compromete A questão de repertório A questão de compromisso Horário Som Tem tudo isso, né? Então isso é um exemplo também Para as casas, né? Que estiverem ouvindo a gente Às vezes fica Cara, às vezes dá uma aperta aqui Ah, não consegue baixar mais 100 pilas, 200 pilas Cara, se a gente for fazer Um orçamento Eu não tô dizendo Que o meu cavaco É o mais caro do mundo Mas tem um valor, cara Não vou falando valor Tiago Pô, equipamentos também Tudo tem um custo, cara Tem que valorizar O esforço que o músico faz Para ter um instrumento bom Para poder dar uma qualidade E entregar um trabalho E às vezes os caras Choram pra 100 reais, cara Ah, não Então tem uma outra banda Tudo bem, cara A gente tá nessa vibe Cara, não tá legal o cachê Não é isso Irmão, muito obrigado Seja feliz sucesso Na tua festa lá Entendeu? E tem que ser assim, cara Não é por, sabe? Ah, mas o cara chorou Por 100 pilas E não quis baixar Para mim, cara Vamos fazer um orçamento Do que a gente tem De equipamento Que a gente leva para a rua Se estragar um instrumento aqui, cara Já viu como é que vai ser, né? Não se paga O cachê que a gente recebe Hoje na rua Não paga o conserto Do teu instrumento Do equipamento Enfim Então tem que valorizar o músico Valorizar a rapaziada Do som também Que faz sonorização Enfim Como qualquer outro profissional Meu Tem que valorizar O artista gaúcho, cara Porque hoje em dia Para a gente sair para a rua Mano É muito complicado, sabe? Botar uma banda para fora E deixar de estar com os filhos Deixar de estar com a Negavé Isso, aquilo, outro E é muita qualidade, cara Que vocês têm E eu queria aproveitar Que eu estou com o Gerson Gerson, talvez tu não saiba Mas eu sou primo Do Renato Dornelis Só que o Renatinho Dornelis Ele abatumou e eu cresci um pouquinho mais A minha tia Ela foi rainha do Carnaval Foi rainha do Bamba Eu não confesso Que eu deixo todo esse BO do Carnaval Para o meu primo É ele que pega esse BO Sim Eu gosto de ficar tipo um anão Só curtindo de longe Então eu tenho o máximo respeito Cara, por ter um trabalho Trabalho que vocês fazem Inclusive no Carnaval Que é um trabalho Juntamente com o swing De resistência Eu não sei como é Que vocês conseguem Da onde vocês tiram a energia Para levar essa bandeira adiante Mas eu queria aproveitar Já que tu está aqui Para a gente enaltecer o grupo de vocês E vir com mais uma Pode ser mais uma? Vamos embora Vamos embora Contigo, irmão Tem uma vinha Vamos no Coro Brasil, então Pode ser? Mentira Ai, meu coração Não aguento, Coro Brasil Se é para exaltar Então agora é o momento De dar uma hora Para os nossos amigos Para os nossos colegas Bora, então E aí Se desejou Despertou nossa paixão E aí No beijo E mais mortal emoção Não dá Viver Nem dá E dá teu coração Como o sol E meu Deus Para a luz Como o mar E três Se nem a minha luz É só você É capaz Eu sei Eu querer O amor que existe em mim Pela querer Pela paz Desenvolve Eu souber Onde o céu e as estrelas Nunca mais cheguem ao fim Como o sol Como o sol Como o sol Eu vi uma luta como um mar Seria minha luta só você Que é capaz de acender Eu querer o amor que existe em mim Eu querer que é capaz desse amor De correr Onde o céu e as estrelas nunca vêm Cheguem ao fim Oza 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 Eu querer o amor Oza 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 Que loucura, velho Olha só, quanta história, mano A gente não tá aqui com os meninos Que caíram de paraquedas aqui Mandar um beijo aqui também pra Débora Garcia Esse é meu maninho Mandando aqui, gogó Obrigado com a gente E a questão aqui Sr. Gerson, Dr. Gerson Pro senhor que é do Carnaval, né Intérprete de escola de samba Pra não chamar de puxadona, não sei se tem alguma questão Essa questão de De sair um pouco Do Carnaval e vir pro pagode Como é que foi? Boa, o Thiago O Dé e o Deva Primeira coisa que eu falei pra eles quando eu comecei Sai a coisa, cara, olha só Eu nunca cantei em banda Sério? Nunca Só Carnaval Só Carnaval Então só que eu tenho um problema, não sei se isso é um problema Uma coisa boa ou uma coisa ruim Porque eu tenho muito ganho de voz Aqui eu tô me esforçando Pra dar uma suavizada Eu imagino Mas eu tenho que cuidar, cara Nos ensaios eles baixam o microfone Eu ainda faço o microfone e segue Aqui ele ganha, sabe? Isso é um desafio É uma dinâmica de voz que ele tem que controlar Botar um travesseiro no microfone Não tem que fazer o que vai fazer com o homem, né, cara? Ah, deixa, solta o focinheiro e deixa ser feliz, né, velho? Botar um travesseirão É que tem uma dinâmica Você começa a saturar som, né? E fica Mas é uma escola, mano Mas eu imagino que deve ser um desafio um pouco Um pouco diferente, né? A voz dele é uma voz bonita, né, cara? É linda Acha legal E a voz, como qualquer outro instrumento Se tu saturar, ela não sai dentro de uma qualidade que tu espera Se tu, né, tu não pode estourar, né? Senão fica ruim, né? E ele tá vindo E o legal também dos nossos ensaios, cara Que, principalmente nosso maestro Tiagão lá Eles pegam forte com a gente lá nessa questão de Cara, não saiu legal, para Volta, para E a gente é de boa, entende de boa Às vezes acontece, já trabalhei em banda Que, às vezes, acontece que a gurizada não gosta de ouvir, não Ah, o cara tá falando, o cara é chato, é isso, é aquilo Cara, mas o ensaio é pra isso É pra acertar E a gente tem que ter humildade de aceitar também Que tu tá errado Cara, se um acorde não tá batendo com o outro Aí, cara, vamos parar, vamos ver Se é isso, se tu tem alguma coisa Ah, tu acha que não é Vamos ver aqui, então Ah, realmente Vamos ajustar E fazer o correto, né? Então, isso é legal dentro do time Que, cara, todo mundo aceita O ensaio sai sadio Sai legal Não sai gritaria, dedo no olho, nada Ninguém se ofende Não, é tudo de boa mesmo São tudo a mim Cadência Dinâmica Que demais Aula Não vai virar arma, não Hoje Eu peguei muita coisa Eles logo de cima Eu já peguei muita coisa Ai, cara Nós estamos aqui com os meninos Samba da Brisa Projeto que, então, tem dois meses de existência É isso aí, né, Thiago? É isso aí, né? Dois meses de existência Onde estão se reformulando Obviamente, não Já que vocês estão dizendo Não era nem pra vir Estão vindo por culpa de Júnior Por culpa dos vizinhos E tudo mais Mas o que que vocês pensam A médio Final prazo agora De dois mil e vinte e quatro O que que tá na... Qual o projeto Que vocês estão pensando? A gente já tem algumas datas já, né? Agora, dia quatro A gente tá nessa feijoada aí 4 de agosto na Zona Norte Isso No Big No MCM Atrás do Big da Sertório Atrás do Big da Sertório Com a feijoada lá Que é pra questão solidária lá Que ele perdeu todo Com essa tragédia que ocorreu, né? Dia 11 de agosto A gente vai estar no Boteco Exportação Ah, mentira? Com a rapaziada Mandar um abraço pra rapaziada lá Do Vamos Samba Mentira? Meu pai, Fernando, Maninho, Deco Que legal, cara Rapaziada toda lá Yogi Mandar aquele abraço pra eles A gente vai estar na área lá Dia 11 lá Dia dos pais, né? Aproveitar o ganchinho Pra mandar um abraço também Lá pro Rodrigo, né? Que é o responsável lá da casa E que bom que vocês estão quebrando Quebrando e estouraram a bolha, né? Os guris, né? Veja Estouraram a bolha Dois meses e estouraram a bolha Foi no carteraço? Assim, não? Só um pouquinho, peraí Os guris aqui Tu vê só como é Foi assim? Não, cara É muito pela... Mãe de Santo Também, né? Macumba Tá Não vê as velhinhas aqui embaixo? O que é que eu faço? Tá Então a gente vai estar lá fazendo esse som Que legal, cara Parceria lá com a rapaziada do Vamos Sambar O Maninho e o Fernando, né? A gente tocou há anos atrás Evolução e vai lá 1900 e deixa quieto Tá, entendi Mandando um grande abraço pra todo mundo Que tá ligado aqui com a gente na programação Estou aqui com os meninos Não dá nem pra chamar de os crias do Partenon, né, cara? E quando eu digo que nas comunidades É que sai tudo que há de bom e do melhor Tá aí Tá aí pra vocês E eu queria pedir mais uma pra vocês E depois Nós damos sequência Vamos embora Pode ser gogó pra trabalhar Não vou muito É, por favor Vamos lá Isso aqui pra Pra galera da nossa época aí Quanto é o paixão Que a saudade logo vem Diga de amor Vasco de flor, você e eu, você e eu, você e eu, você e eu O nosso encanto se quebrou Você não para pra pensar Que você não vem pra me ajudar Eu te amo, eu te amo Por que você não para pra pensar Por que você não vem pra me ajudar Desengano, desengano O carinho que tem é sentimento especial Venha esconder de mim O que sente que eu sou teu Estou em sua mente Você sabe, estou em si O carinho é pra cá 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 Você e eu O fã de a paixão E a saudade logo vem Você e eu, 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 o nosso encanto se quebrou E você e eu, 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 eu e eu, você e eu, eu e eu, eu e eu e eu, eu e 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 Eu te amo, eu te amo E você não para pra pensar E você não veio pra me ajudar Desengana, desengana Deixa eu de tudo assim Já não te importo Nós não somos bem assim É tudo que eu amo Sem uma mentira Mas também se não Aí Quando eu me faço, quando eu amo Hoje em dia se conversam O nosso amor é hoje eterno Eu te imagino que acontece Eu faço a cena que eu quiser Uma roupa pra você Que é a maior função de amor Pelo que que eu Só no meu café Só no meu prazer Só no meu prazer Também agora Amor é hoje eterno Eu te imagino, eu te confesso Eu faço a cena que eu quiser De novo pra você Sinto querer mais do que esse desejo Eu quero viver você Na minha vida Não, não, não Eu não consigo mais dormir Passa a noite inteira acordado Perdidamente apaixonado Eu te imagino, eu te imagino, eu te imagino 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 Olhem com atenção A rádio de novo metrô Quem está aqui com a gente Olha a qualidade, cara Alô, senhores contratantes Você sabe que é um público Cara, eu posso dizer Eu que sou jovem há mais tempo É um público que está Meio que abangusta Está solto Sabe que o Reduto do Samba Está segurando Quintal do Cooler Segura um pouco daqui Pirulito segura ali Mas só que ainda não tem Em todos os lugares Cara, muita qualidade Vocês, né É maluco, mano O Pirulito, Negrita Cássio Fazendo um trabalho legal Lá no Reduto também, né Muito, cara Muito, muito, muito Muito E é bom você me deixar Falar de novo, né O nome lá Falar uma pré-veio do Cássio Teve uns camaradas meus Lá do Rio, lá Estavam aí Eu não estava disponível Naquele dia E eles queriam no Samba Aí eu falei Cara, vai lá Um camarada lá no Reduto E tal Aí ele Ah, mas eu vou chegar Cara, vai tranquilo Que lá tu está em casa Chega lá E procura o Cássio E tal Aí estava Meio tímido e tal Mandar uma mensagem Para o Cássio Falou, Cássio Seguinte Camarada meu Assim, assado Me manda a foto De onde é que está E mandei Cara, ele deu um pause No Samba Ele saiu Foi lá E deu um abraço No Carioca lá Carioca está vindo do Rio Agora está vindo Já com não sei mais quantos Sai tudo para o Reduto Que loucura, né Legal isso, né É, demais, cara Não é demais Mas são vocês, cara Está aqui o Arthur Passos Falando Te amo, pai Muito bom Esse cara é cantor, né Juninho? Tem que trazer história Olha aí, ó Tem o Edebar Freitas Só pedrada Mano, vocês não tem noção Eu que estou aqui de fone De ouvido aqui Enlouquecido, cara Cuca do Bandeiro Boa tarde Cuca 06 De São Paulo Top, rapaziada Abraço a todos E o pessoal que quer seguir Nego Deva Trabalhamos juntos No Iguatemi Posso falar o resto? Tá Não, não, mas não se preocupe aqui Fica feliz porque você Conquistou seu espaço Não, ele está feliz Porque você conseguiu seu espaço Não, ele está feliz Não, ele é um abração, irmão Pode crer Ah, chega, dá um arrepio Na espinha, né Ah, chega, dá um arrepio Na espinha, né Fala aí, irmão O que que vai falar, Duri? Cuidando com o Ferry, né O que que vai... Ai, eu fui dando com o Ferry Ô, meu Que loucura Cara, como é que eu faço Para contratar? Como é que eu faço para contratar? Como é que eu faço para seguir? Como é que eu faço para saber mais informações? Como é que eu faço? Massa, cara, massa Para contratar pode chamar no meu WhatsApp lá 519-8019-4446 Repetindo 519-8019-4446 Tá Pode seguir o Samba da Brisa no Instagram lá também Já tem lá Samba da Brisa? É inteiro? Tem ponto? Tem underline? Tem alguma coisa? Só Samba da Brisa lá É isso aí, né É isso aí Samba da Brisa, segue lá Na realidade, o Samba da Brisa Ele surgiu O nome Esse trabalho Com a banda A gente fez alguns eventos A gente fez um no Partenon Também estourado 600 pessoas lá dentro Foi procura O Pazado do 100 Comentários Estava junto com a gente lá Everton Sandrinho Gessé Todo mundo do Samba Amigo Estava fogo altíssimo E dali surgiu a ideia De fazer a banda Do Samba da Brisa O grupo, enfim E a gente está aí Está nesse trabalho bacana Cara, eu preciso Preciso de verdade De verdade Ainda bem que está O Júnior aqui do meu lado Aqui eu vou lagar Esse B.O. na mão dele Eu preciso de uma tarde Com vocês aqui Saco? E tipo Tem um outro projeto Que está surgindo Da Rádio da Metrô Com material audiovisual Isso, aquilo, outro Porque vai sair na urina Porque é muito barato Desculpe o termo Mas é esse mesmo É sair em conta Muito em conta Porque Pô, mano Tem que enaltecer O trampo de vocês É muito massa, velho Posso te dar Te falar uma situação Em exclusividade Que nem a rapaziada sabe O bopo sabe A gente já está Trabalhando a questão Da música autoral também Boa A gente está conversando Com um camarada nosso Que é bom de caneta Deixa quieto por enquanto Né, Bobô Em breve Em breve Mas é de dentro da banda Esse caneta ou não É de fora? Não, essa caneta não é dentro da banda Mas é de dentro do estado? É dentro do estado Tem um fora do estado também Mas esse aqui é de dentro do estado A gente tem que valorizar De pelotas? A rapaziada daqui Não, não é de pelotas não Mas dá o primeiro e o último O nome dele então Não, deixa que ver Ah, ele é bandido? Ele é terror? Que loucura Não, não Não, não Toca o dedo na filha Você é um delegado de política Mano, então Para seguir nas redes sociais Para saber mais informações Por onde que vai estar E tudo mais Como é que faz? Como é que faz? Instagram Samba da Brisa Entra lá Que a gente vai estar atualizando O trabalho de vocês Ele é todo voltado Só para o Instagram Ou também está no Porque eu sei Eu posso dizer Com muita Com muita ciência Porque o Suco Eu já conheci Ele acho que Quando entrei na rádio Eu acabei virando parceiro dele Desde 2016 Eu sei que o Suco Ele brigava muito Para essa questão de rede Que eu acho que não sei se é isso Que ele está ajudando também vocês Porque ele é novinho Mas Esse direcionamento Quem é novinho? O Suco É que é magricelinha E parece Tipo, eu também sou magricelinha A gente parece que é mais novinho Mas Está só no Instagram Tem alguma coisa no YouTube Como é que a gente faz Para poder Nesse deleite de vocês aí A gente tem Mas a gente não está alimentando ainda O YouTube Como eu te falei O projeto está Dando início Nessa caminhada Em breve a gente vai ter esse material A gente já está trabalhando Umas ideias Porque eu acho que Pô, lançar no YouTube é legal Mas a gente tem que também Pensar num cenário Pensar Então a gente está Também desenvolvendo isso Por hora A gente está focando Na questão de repertório Alinhando o que tem que alinhar Trabalhando O entrosamento da rapaziada Também É importante A gente Pô, começou Com essa formação Dois meses Então Isso A prioridade é essa Futuramente vai ter material sim No YouTube Vai ter mais material no Instagram também Não adianta só Simplesmente Gravar Postar e largar Lá na tua rede social E o teu feed fica Complica Tem que organizar Se é por organizar Vamos organizar E vamos passar Para o processo Fazer processos primeiro Para depois E nesse ensaio Você está sendo gravado Tem alguma coisa ali Que eu não cheguei A entrar no Instagram Não, a gente não abre no Instagram A gente manda para um camarada Manda para o Júnior Ah, entendi E o Júnior não me manda Não sabia disso Vou mandar para a gente Aqui também Então a gente manda O pessoal pergunta Estou parado O que houve? Não, está aqui A gente está se movimentando Em breve vai ter uma festa De lançamento oficial da banda Vocês estão convidados A participar com a gente Vai ter comida? Boa Sempre tem Então já é Não tem como Então já é Então a gente está Planejando legal Para fazer um negócio E o Sadio E um trabalho de qualidade Que legal Tem alguma pergunta Júnior? Mano, então Eu não gosto De terminar a entrevista Eu juro por Deus Eu tenho pavor Juro por Deus Eu não gosto Mas, cara Queria desejar para vocês Toda a prosperidade do mundo Sabe? Porra, mano Esse trabalho de vocês É um trabalho De resgate Dos jovens Há mais tempo Que é com muita qualidade A gente sabe Como é que é o cenário A internet Ela veio para Para dar mais visibilidade Mas ela acabou trabalhando Porque, tipo Me atrapalha Eu que sou Jovem há mais tempo Me atrapalha Porque, tipo O que vocês estão Me apresentando aqui Por enquanto Que eu já estou louco Para curtir Nem que seja um ensaio de vocês É algo que eu não consigo Mais ouvir Porque não é uma parada Sabe? Que é Enfim Que a internet me libere Sabe? Não é um algoritmo Que a internet me libera Então O trampo de vocês Que vocês estão botando Para a rua Agora Ele é de suma importância Para o Rio Grande do Sul E, obviamente Por mais que não seja Uma questão de swing São músicos gaúchos Que a gente tem que ter Obviamente Não precisa cair De paraquedas Para saber Que quem está sentado Aqui na minha frente Tem uma longa E grande carreira Dentro da música Do pagode gaúcho Representa muito Então a gente tem que ter Muito respeito Então eu queria que vocês Voltassem novamente Aqui com o tempo Que vocês se aproxime mais Da Rádio Metrô Porque tem um projeto Que vocês vão se encaixar Direitinho Para um audiovisual O Juliano Belo Vai passar depois Para vocês E, mano Prosperidade Nesse trampo de vocês Espero que vocês Não parem um instante Que o final de semana Seja de muito trabalho Porque é Meu, tá maluco O trabalho de vocês é foda Alô contratantes Querem mandar mensagem Para alguém? Mandar um salve Um agradecimento Alguma coisa? Eu acho que eu quero mandar Para a minha família Para a minha mãe Para o meu pai Para a minha mãe Para você É isso aí Para o meu filho Arthur novamente Aquele cantor danado Cara, ele ganhou até Moral do Henrique Santos Olha aí A música do Henrique O cara viu lá Mandou mensagem no Instagram Para ele Que legal Mandou um abraço Como é o nome dele? Arthur Arthur Ele tem grupo de pagode Ou ele é solo? Ele tem 10 anos, cara Ah, mentira Ah, mentira Cara Que legal, cara Segura E mandar para a galera Que está sempre Confiando na gente Perguntando E aí Quando é que vai ter festa E tal Mas é um óbvio Depois de tudo que eu vi Até eu vou incomodar vocês, mano Nossa comunidade, cara Meu, é muito importante A nossa comunidade A gente O Portenon O Campo da Tuca São José Morro da Cruz Todo lá Cara, é muito legal A gente agradecer a eles Porque eles É o que dão moral para a gente A gente foi fazer uma parada Com o Samba Amigo Lá no aniversário da Redenção Cara, domingo Cara, estava meio friozinho Os vizinhos estavam lá Com a cadeirinha Com o cooler Cara, isso não tem preço Então é uma caixinha que paga Esse reconhecimento, sabe Esse carinho Então é isso, cara Não sei se alguém quer falar Alguma coisa aí Que demais, cara Que demais, meu Gogó Meu Aí, cara O que eu queria te dizer Por mais que Tu sabe que o Júnior Eu tenho uma história Tipo A gente estava voltando De Cidreira Ou estava indo para Cidreira Com o projeto da Rádio Novo Metrô E aí esse dodói aqui Que está na minha frente Ele falou Meu, quem sabe a gente Ah, cara Todo mundo abandonou O pagó O Carnaval Ah, quem sabe a gente faz um CD Quem sabe a gente faz um CD As grandes mídias Abandonaram Todo mundo abandonou O que vão fazer E eu falei para ele Mano Eu repudio o Carnaval De Porto Alegre Por tudo que Por tudo que eu vivi Dentro do Carnaval Desde Eu fui quase parido Dentro do Bambas da Orgia E eu sempre digo Meu, o meu B.O. Eu tenho um B.O. Muito grande De história de amor E de ódio Que é pior que o Inter E o Grêmio, sabe Com o Carnaval Por tudo que foi acontecendo E eu não quero E aí eu falei Meu, isso aí eu deixo Para o meu primo e tal E a gente acabou fazendo De qualquer maneira Que ele é Ele não Não mede esforço Quando ele fez Ele acabou fazendo Carnaval em 2019 Mas, cara O respeito O carinho E a admiração Que eu tenho Pelo trampo de vocês, cara Não tem nada a ver Com o Carnaval Então gostaria de te agradecer Por tudo que tu representa, tá No meio do Carnaval De Porto Alegre Obrigado de verdade, cara Obrigado de verdade E eu espero ver vocês aí Cada um de vocês Aqui novamente Comigo aqui Espero que Já é, mano É só vocês meterem o pé Aí já me ganhou, mano Se tu acha que tu me ganha Com comida e com cerveja, mano Aí tu tá certíssimo E, mano Tudo aquilo que vocês jogaram Pro universo hoje Antes de vir pra Rádio Nova Metrô Que vocês possam levar em dobra Aqui da Rádio Nova Metrô Junto com um grande axé Um grande abraço Da Rádio Nova Metrô Eu quero agradecer vocês Parabenizar pelo trabalho, Júnior Que vocês fazem aqui na metrô, né Dão essa moral pra gente, né Que as mídias aí Hoje em dia pra dar moral É difícil, né, cara E vocês fazem esse trabalho Muito bacana aí Fortalecendo, abrindo as portas Usando a oportunidade A gente realmente Não vou dizer que abriu uma exceção Mas a gente tava combinando Que não ia sair pra rua E acabou começando a surgir E a gente, cara Pô, o Júnior chamou, cara A gente, vamos embora Vamos fazer um trampo bacana lá Porque eles merecem Lá no metrô Manda um abraço pro Paulo Sarará Pros danados Ele é mascarado Eu vou falar ao vivo Já como o Júnior O Júnior não falou Mas eu falo Eu sou filho de algum Filho de algum Tem um problema Que eles chamam a gente De fofoqueiro Mas não é que a gente Trabalha com a verdade Mano, o Sarará Ele é mascarado, tá ligado Ele só fazia o programa Quando o Júnior tava aqui Ou quando tá Quando é um negãozinho Magrecelinho Um pão com ovo Que tá aqui por cotas Mas ele não vem Mas nem a pau, mano Ele não vem comigo Ele não vem É mascarado Ele é mascarado Bora lá Rapaziada, tá aí Mano, mano Eu não tenho mais o que dizer Aqui Sigam nas redes sociais Só quero que vocês sigam Nas redes sociais Samba Tchê Junto com a gente aqui Samba da Brisa Do Partenon Para o mundo A partir de hoje Aqui na programação Da Rádio Nova Metró Vambora, então Vambora, então Projeto Samba da Brisa Vambora Vambora Com o Porto da Rede Era lindo, devagar E eu tinha o que se Tendo aí E eu posso esse mundo O mundo E eu posso Era lindo, devagar E eu tinha o que se Tomando aí Música Música Era lindo, era lindo Era lindo, era lindo Era lindo, era lindo Era lindo vagar Perdi de amor Proxé do samba da presa Compreendo a enfrentar esse mundo lucro De tudo e de todos Era lindo vagar Perdi de amor Compreendo a enfrentar esse mundo lucro Compreendo a enfrentar esse mundo lucro Compreendo a enfrentar esse mundo lucro Era lindo, era lindo 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 Cara, se eu tivesse que escolher Dentre todas as profissões Eu voltaria de novo como locutor de rádio e nova metrô Como eu sou feliz, cara Eu ganho pouco, mas Eu vou te... Ganho pouco, porque a gente mora no Rio Grande do Sul Não te preocupa Porque a gente mora no Rio Grande do Sul É porque a gente mora no Rio Grande do Sul Porque se não Ele dava um pouquinho a mais Mas, cara, é bom demais, cara Puxa vida É agora aquele momento que o comunicador da rádio e nova metrô Também tem o seu momento de tiet Vou tirar uma foto com os meninos Vou terminar essa live aqui quando nós voltarmos Vou voltar com o Denzel Washington do Sul Mais conhecido como Xande Sim Um baita compositor de samba Que tá aqui com o projeto Samba do Arvoredo Também aqui pra você, certo? Mandando um grande beijo Demais, cara, só patente alta Patente alta Mandando um grande beijo pra todo mundo Estou partindo, mas Daqui a pouco estamos de volta, certo? Mandando um grande beijo pra todo mundo Eu vou vir com o Lucas e o Orelha Agora aqui com essa música Anota aí que é um baita som Dois tempo Dois tempo Dois tempo